Isso, Pacheco! E vim da bala de bunda Da balinha, mãe! E vim da bala de bunda Rapuda, rapuda! E vim da bala de bunda Rapuda, rapuda! Nos stories de TV na ilha E no solinho de Pacheco Elas vêm e dá bala de bunda Rapuda, rapuda! E vim da bala de bunda Rapuda, rapuda, rapuda! E vim da bala de bunda Rapuda, rapuda! Ruiu Premiações gosta dessa Tá na frente do paredão, mãe? Dá palinha de bunda nessa porra É o brabo das vilhas Música nova pra bater no seu paredão É na cena Produções E vim da bala de bunda É o brabo das vilhas É agora No solinho de Pacheco Isso, gostosa! E vim da bala de bunda E caro rio faz costa dessa Vim da bala de bunda As blogueirinha gostosa Vai pegar o celular Marcar o TV na ilha Bota a rapetinha na frente da canha, mãe E dá aquela chacoalhadinha gostosa, vá! Hein, Jeff? Balança! Vá! 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 Entre um descaradinho E vim da bala de bunda E vim da bala de bunda Vou explicar como as novinhas da favela é Tudo pra bunda Foi as novinhas da minha favela Já do mundo com o rabão Quando ela viu Era pra ele aqui no paredão Aprendido paredão Que coisa absurda No solinho de pacheco Ela dá bala de bunda Dá palinha pra mim aí Dá palinha pro menino Do céu tá nervoso Dá palinha pra Viana Paridão Escancara, pivete Sinta o dedo que é o brabo das ilhas nessa porra Eu vou puxar o solinho enjoado E você vai empinar gostosinho esse rabo É o brabo No solinho de pacheco Dá palinha, mãe E vim da bala de bunda Que putaria é essa no estúdio B2, pô? Vim da bala de bunda Rabuda, rabuda Dá palinha, pá Dá palinha, beijo Empina a rabeta, mãe Marca no Instagram Rabuda, rabuda Oi, vim da bala de bunda Rabuda, rabuda E vim da bala de bunda Gostosa 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 Obrigado.